Mais um lado embaixo andou, mais uma que explodiu Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje tu beijinho na boca Chame o cabelo, tira a minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga Beijinho na boca Chame o cabelo, tira a minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Pode falar, pode falar Mas fala uma senhora que até hoje tu beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira a minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga E beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira a minha roupa Vai bem gostosinho e daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga não Fala o mal de mim pra vários amigos meus Fala o mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no fraco que tô com o meu Fica aí cuspindo Fala o mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no fraco que tô com o meu Fica aí cuspindo no fraco que tô com o meu Mais um lá do embaixador Um embaixador Doce, doce, feio do mel Quem gostou faz barulho, o Maceió Muito obrigado, gente Aê